Você é a palhaça do making of. A Celie é uma típica suburbana, um bairro de muito prestígio no subúrbio carioca, que é o Meia, que por acaso eu conheço bastante, porque eu sou uma moradora do Meia. Quer dizer, não moro mais, mas passei minha infância toda no Meia. Sérgio Porto é um escritor que falava da alma do rio, dessa coisa do carioca de ser um pouco sarcástico, de brincar com tudo. Eu senti muita necessidade de não só atualizar o tempo, os cenários figurinos, os carros atuais, enfim, localizar na época contemporânea, mas principalmente o espírito. Eu acho muito difícil você escrever uma comédia que esbarre no cotidiano, e com essa fluidez toda, com conflitos reais, com conflitos engraçados. O Ailton é um ator que eu admiro muito, e foi uma delícia trabalhar novamente com o Ailton, porque você já parte de um outro ponto, porque a gente já se conhece, a gente já sabe a forma que o outro trabalha, e a gente se divertiu muito. Comédia é matemática, né? Você tem que fazer alguns ensaios para chegar naquele resultado do time. E com a Adriana é engraçado, a gente tem isso meio que natural. Eu acho que eu quis formar um casal popular, comum, um casal que você vê na rua. O Ailton Ribeiro, para mim, foi muito especial. Você está do lado de um cara que é genial e que faz escolhas precisas. Foi a primeira vez que eu trabalhei com Bárbara, e a gente se deu muito bem. Somos duas atrizes corajosas e divertidas. Tem pessoas que a gente encontra uma vez e já sabe que a gente vai querer essa pessoa para sempre. E a Adriana é uma delas, porque ela é muito especial. E a gente não parou de falar desse que a gente se encontrou. A Adriana Esteus é um luxo, né? É uma cobijante brasileira. E ela é uma mulher típica da mulher brasileira. A Adriana pode ser qualquer mulher carioca. Ser carioca é um estado de espírito. Tem uma leveza. Eu acho a mulher carioca bem-humorada. Nada, nada aguenta dois minutos de seriedade. Então, acho que a série captura esse espírito com muita graça. Se um projeto de dez episódios, uma pessoa só dirigindo, é muito passativa. Nunca pensei em dirigir sozinha. As Cariocas é um projeto dividido entre diretores, né? O Daniel, a Amora Maltina e a Cris, acho que eu tive muita vontade de estreitar mais a relação. E ela foi ótima. Ela tem um poder de direção fortíssimo. Sabe o que é? É muito fácil trabalhar com ela. Ela é leve, dá vontade de servi-la. Fora ser muito talentosa e gosta dos atores. Ela vê a gente ensina, ela curte, ela vibra. Aí eu só tenho elogios. Eu adorei o projeto. Na minha vida. Eu acho que. ésse Thyco da Pastinho. E aí